Phoenix Wing contra o Wizard Arrow, ambos nos combos stock até 4 pontos. Tô curioso pra ver se o Wizard Arrow vai surpreender hoje ou o Phoenix que vai arrebentar com ele. É, pelo jeito é a segunda opção. Phoenix Wing aproveita do seu peso e joga-se na Extreme Line pra encaixar mais facilmente graças a Gear Flat e fazer com que ele tenha um lindo padrão de acelerar pra cima do Wizard Arrow fazendo esse overfinish maravilhoso que vocês viram, tá 2x0. O Wizard Arrow está com problemas. Uou, quase, olha aí! Olha esse Extreme Finish que o Phoenix consegue pra cima do Wizard Arrow marcando seus 3 pontos, virando ali e encerrando a batalha, simples assim. Phoenix Wing é um monstro quando acelera na Extreme Line e consegue atingir o oponente como vocês puderam ver. Seu peso extra faz muita diferença sim. Então, não esqueçam de deixar um gostei se vocês curtiram, se inscrevam no canal pra vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até lá!